Entre crianças com deficiência física, intelectual, transtornos globais do desenvolvimento e de altas habilidades, hiperatividade e déficit de atenção, a Rede Municipal de Ensino da capital atende mais de 4.600 estudantes. O Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da Remy é mais uma porta de atendimento desses estudantes. A Remy tem 1.040 assistentes educacionais inclusivos que auxiliam os alunos em sala de aula e 79 salas de recurso que atendem os estudantes no contraturno das aulas. Nós tivemos aí um processo de remanejamento de processo seletivo, chamamos hoje no Diário Oficial mais aproximadamente 200 técnicos da equipe do Público de Educação Especial para atuar nas escolas também e com isso estamos aí atendendo essa especificidade. Nós estamos implementando, trazendo agora a saúde para a educação, a assistência para a educação, para ajudar as famílias. A equipe do novo centro conta com várias ferramentas para fazer avaliação de diagnóstico das necessidades individuais dos estudantes. Aqui embaixo nós temos a parte de psicomotricidade, a parte motora, nós temos uma sala sensorial e de macroterapia, em cima nós temos oficinas, oficinas direcionadas à robótica, oficinas direcionadas à linguagem, à ciência, à música e também temos o núcleo Braille, que ele faz a ampliação dos materiais e a qualidade visual das crianças e a divisão que está vindo para cá. Além dos profissionais, que nós chamamos de multiprofissionais, multidisciplinar no sentido de estar com profissionais da saúde como psicólogo, assistente social e médico. O prédio fica na esquina da rua 13 de maio, com Antônio Maria Coelho, no centro da capital. Queremos convidar todas as mães, você mãe que está nos assistindo, que tem um filho especial, hoje a educação do município de Campo Grande tem como atendê-la, atender não só na educação, mas também nas demais secretarias que vão ter um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação.